Você já ouviu falar no mulateiro? Essa árvore é da Amazônia e faz sucesso com cosméticos que rejuvenescem a pele. Eu mesma fui lá conferir e testar esses cremes. A Adriana garante que o segredo para essa pele lisinha e brilhante não veio de longe. A jornalista não abre mão do creme de mulateiro. O ritual de beleza é diário e feito há quatro anos. Eu não conhecia, eu decidi aventurar. Falei, quer saber? Vou usar, vou testar. E acabei descobrindo a mina, né? Esse creme é amazônico. Vem da casca da árvore de mulateiro, encontrada apenas na região. Esse aqui é um exemplar jovem da árvore do mulateiro. Tem quatro anos. Daqui mais uns dez anos, a circunferência deve aumentar bastante. A árvore cresce até uma altura de cerca de 30 metros. Anualmente, a casca dela cai e se regenera. E é a casca que vai se transformar numa infinidade de produtos. São antioxidantes e realmente tem uma função de regenerar não só a pele, o cabelo e os órgãos internos também. Já tem estudo científico bastante avançado. Ela é um rejuvenescedor comprovado cientificamente que ela é um rejuvenescedor natural. Ele é um antioxidante, né? E ele elimina manchas naturalmente. Aqui, a casca da árvore passa por um processo de limpeza e purificação até se transformar nesse extrato, que concentra as propriedades do mulateiro. Produtos vendidos aqui e levados para várias partes do país e do mundo. É que os turistas também se encantam com os poderes rejuvenescedores do mulateiro. É muito bacana a gente ver que isso está no nosso país, assim, tem um monte de coisa acessível a gente e a gente de repente não conhece. Tem como conhecer e deixar passar a fonte da juventude da Amazônia. A senhora está levando o mulateiro? É, para ver se melhora as rugas do rosto, né? Que já está toda enrugada. Mas a gente confia, né? Que tudo é da nossa natureza. Natália, da próxima vez eu quero o mulateiro, hein? Vou trazer, porque funciona e é bom. Prometido, hein? Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar de um produto que me indicaram, que, olha, eu estou bem surpresa, viu? Ele se chama Rejuvenil da Amazônia Whey. Ele contém ácido hialurônico e extrato de mulateiro. Como eu li isso, né? Extrato de mulateiro, o que que é isso, né? Eu fui pesquisar no Google. Gente, aí estava falando vários benefícios, né? É uma árvore da Amazônia, queridíssima no momento. Eu não sabia. E eu li lá que tirava manja. Então, gente, o que acontece? Eu sempre fui muito sardenta. Desde criancinha, né? É coisa de família. Sendo que eu, carioca, sempre gostei muito de praia, né? De pegar sol, sem me proteger e ficar o dia inteiro lá, né? Me torrando. Essas sardinhas bonitinhas foram virando o quê? Melasma. Vocês sabem que é aquela mancha horrorosa, marrom escura, né? Eu tinha muita aqui no rosto, assim. Era horrível. Eu não conseguia esconder nem com maquiagem. Isso tem uma nãoção. E daí eu experimentei, né? Pô, vou experimentar, porque o extrato de mulateiro diz que ele tira manchas, né? Como é que o negócio funcionou? Gente, eu passo todas as noites. Além de ter melhorado as rugas, as manchas, as feias, né? O melasma mesmo, saiu. Tipo, nossa, minha pele tá outra. Assim, eu tô adorando esse produto. Então, gente, o produto realmente funciona. Recomendo, viu? Rejuvenil, da Maisana Way.